olá meus amores tudo bom eu tô aqui cozinhando feijão hoje foi dia de cozinhar feijão que eu costumo cozinhar um pacote de um quilo né e congelar pra semana e aqui tava cozinhando a panela já desliguei tá terminando de sair toda pressão e resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês como que eu armazeno o feijão que eu cozinho pra durar a semana toda então tô aqui desliguei a panela daqui a pouco eu volto com vocês pra mostrar onde será que eu armazeno no jeitoso, jeitosinho e em quantos potes dá um quilo de feijão já volto com vocês pra mostrar até já olá meus amores voltei eu posicionei a câmera assim pra conseguir mostrar melhor aqui tá minha panela de pressão já saiu toda a pressão e o que que eu queria mostrar pra vocês normalmente na verdade eu congelo nessas tigelas premier eu tenho cinco tigelas olha só premier e eu costumo congelar nelas cada uma tem 500 ml porque porque elas são de policarbonato e vão tanto para o freezer como para o microondas então direto do freezer já ponho no microondas só que hoje pra esse vídeo eu vou fazer um teste eu vou utilizar dois jeitosos de 800 ml cada um e dois jeitosinhos de 400 ml cada um porque é estão falando que em três jeitosos a gente congela um quilo de feijão eu não tenho três jeitosos mas dois jeitosinhos corresponde a um jeitoso na verdade então vamos lá vamos ver se dá certo mesmo e aproveitando que né o jeitoso de feijão está na promoção agora nessa pequena vou posicionar aqui eu acho que vai dar pra ver agora vou fazer direitinho eu enchendo pegar aqui a concha vamos abrir o feijão tá quente vamos lá olha só feijão e vamos encher vamos ver se vai dar tô ansiosa ó vou mostrando pra vocês trazer mais pra cá tá quente ó vamos encher porque é bom a gente saber essas coisas né fazer o teste eu gosto tomara que dê certo porque é muito prático né outra coisa legal de usar dois jeitosinhos é porque às vezes a gente não quer uma quantidade quantidade muito grande de feijão né aquele dia que você ou você tem a família pequena também é bom que a gente tem uma noção se forem três jeitosos mesmo é porque são seis jeitosinhos então ó é bom não encher muito porque que acontece quando o produto é congela ele expande é então é bom sempre deixar uma margem para não expandir tanto então eu vou separar aqui um com a tampa esperar esfriar um pouco para tampar agora vou colocar o outro outro jeitoso limpinho aqui minha bancada vou colocar só para a gente fazer o teste direitinho mesmo ó deixa eu ver ó mais ou menos a mesma quantidade nos dois né agora vamos para os jeitosinhos e me conta aí nos comentários como vocês congelam então como eu falei eu coloco também uma linguiça e alguns pedaços de bacon aqui em casa pessoal gosta muito daquele sabor especial para o feijão né eu já cozinho com elas eu não porque ele pega bem o sabor sabe olha pessoal acho que vai dar sim vai dar direitinho mas vamos lá vamos fazer tudo e realmente chegar na no resultado final né deixa eu ver se eu tiro um pouco balançar aqui lá né olha só a linguiça tá mais para o fim da panela de pressão acho que tá boa essa quantidade vamos ver daqui a pouco qualquer coisa eu tiro um pouco olha bagunça que eu tô fazendo derrubando feijão aqui na bancada meu Deus do céu e agora o fim tá bem no fim ai pessoal vai dar direitinho olha que legal pegar uma colher que no aqui no fundo ele tá grudando para eu desgrudar eu acho que eu deixei muito tempo esse feijão né mas eu gosto dele mais assim que aí o caldo fica bem é não fica líquido né fica bem suculente o caldo ó isso que é o feijão com linguiça com uma linguiça com uma linguiça olha só vai dar direitinho vou raspar aqui deu uma queimadinha ai pessoal acho que eu deixei muito tempo vou mostrar para vocês tá vendo mas eu vou colocar porque o que importa aqui é mostrar a quantidade na verdade vou colocar tudo vou raspar aqui até as partes queimadinha e no fim era o que tava a mais a linguiça né acabou queimando mas ai erros de gravação não é verdade então olha pessoal só para mostrar para vocês é realmente a gente congela um quilo de feijão em em 3 jeitosos ou 6 jeitosinhos então é isso eu fiz esse vídeo aqui rapidinho para mostrar isso para vocês porque era uma dúvida que eu tinha eu nunca tinha testado espero que vocês tenham gostado curte ai o meu vídeo comenta você já fez esse teste como você congela eu queria muito saber e se você ainda não tem essas peças aproveita que o jeitoso aqui tem feijão está na promoção agora na vitrine atual que tem mais uma semana praticamente então ainda dá tempo para pedir então é isso fiquem com Deus e até o próximo vídeo beijo e aí e aí e aí e aí